Como que é a relação de vocês com a sua mãe? A minha é bem tranquila, minha mãe já foi homofóbica, já há uma época Hoje em dia já tá bem melhor, tá tranquila mesmo Mas essa daqui não é da melhor, até porque a filha fez o vídeo Atenção! Arrume-se comigo para ir embora de casa Que saudável Oi gente, hoje eu vou fazer o arrume-se comigo para me sair de casa Pelo menos tem ar-condicionado, vai perder alguma coisa Porque tem gente que sai de casa Melhor morar debaixo da ponte É, eu acabei... E ela ri E ela ainda ri Eu quero muito saber o motivo Assim, coisas que não são da minha conta, mas eu gostaria que fossem Por quê? O que aconteceu? Foi sua mãe que expulsou? Foi seu pai? Vamos descobrir agora Seja expulsa de casa Eu tô rindo aqui hoje Tô chorando, cara Acabei de ser expulsa de casa, então tem alguns minutos pra ir embora Ai, dá vontade de ligar até meu ar-condicionado Pra ficar combinando com o dela com o mesmo áudio E ela falou assim Minha mãe vai me expulsar? Vai Mas a conta vai vir 12 mil reais Eu vou congelar esse quarto de tão condicionado que esse ar vai tá Aqui Então Igualzinho, Valor Igualzinho Eu não sei se eu tenho um ar-condicionado ou se eu tenho uma turbina de um helicóptero dentro de casa Basicamente, teve uma briga aqui em casa E a gente comia com a minha mãe Muito feia E ela me expulsou de casa É, tudo começou quando... Ai, tem explicação, graças a Deus Ela mandou eu pegar uma conta de luz no quarto dela Só que eu tava com muita fome Eu falei, pô, eu tô com fome Pensando que todo mundo tava com medo E ela pediu pra mim que eu já tava servindo, tá? Nossa, é muito triste ser expulsa de casa por causa de uma conta de luz Imagina A Anne não me expulsou de casa Eu ia ficar com depressão, desculpa Eu não aceito! Eu também sou muito idiota, né? Poderia ir lá pegar, tá? Aí eu fui lá no quarto pegar Ela falou Então desce, sua filha da p*** Então meio que ela é sua filha Um aviso que eu tenho pra dar A filha é sua Meu Deus A filha é sua Que revelação Spoiler Você é a p*** Aí eu comi chorando E deixei um prato lá em cima da pia Porque tava sem água, né? Mano, ela tá fazendo o skincare dela junto com as lágrimas Ela mistura a lágrima junto com o creme Eu não sei se eu rio ou se eu choro Acho que choro, né? Junto E eu ia lavar depois Aí depois ela Ela falou Mora, vem roubar a cozinha, não sei o que Do dia do ano Porque vai do irmão Tá do precário pelo quarto Já vou Só que falei alto Ela não grita com o filho da p*** Ela só quer do ano Aí depois Ela tá secando o rosto com a identidade E eu fui falando Não tô alto O que eu te fiz Tipo assim Ah, vai ser expulso de casa Mas tem que passar pelo menos numa base Passar uma Uma make FelpXW Eu não consigo levar a sério ela chorando E se arrumando Eu também não Tipo Quem que é expulso de casa e grava um TikTok? Porra, se eu tivesse sendo expulso de casa Eu ia estar em pânico Eu não sei o que Grita, grita, grita Porrada, né? Porrada, porrada, porrada Pra mim vai tranquilo Não sei se tá Porque sei que eu sou preta, né? Ela me meteu no meu dedo E eu só gritava com ela O que que eu te fiz? Aí Ela simplesmente Mandava embora Mandei embora daqui E eu fiquei chorando Meu Deus, ela passou na base Junto com as lágrimas Meu Deus do céu Assim, só talvez 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 não seja o horário De você se maquiar Apenas talvez Não seria Tipo assim Ai Será que é horário? Mesmo? Ai, minha mãe acabou de me expulsar de casa Me deu alguns minutos Ao invés de passar uma base Passar um blush Ou corretivo Pra pegar uma calcinha Uma alma-mala Eu vou embora Eu curti 17 anos Nossa Ela ainda é de menor Meu Deus do céu Que problema Porque qualquer coisa Que você vai fazer Pergunta a sua idade É pouquíssimas coisas Que você consegue fazer Sendo de menor Meu Deus do céu Peraí que eu não entendi nada Amiga, agora é viver de tiktok, né Já não tá É, não é de maior Mas acho que dá pra monetizar Jogar Vários arrume-se comigo Várias coisas Tentar pela monetização mesmo Viver de monetização Teve até de fumar, hein Mamãe gritando comigo Mandando embora Mamãe não Quer que ela é um moço Não, isso sim Agora tirando a zoeira Uma mãe que tem a coragem De expulsar a própria filha Cara, tem que ser muito frio Assim, tem que ser Muito coração de pedra mesmo Porque, cara A criança saiu de você Sabe, a dor do parto Você criou essa criança Então, tipo assim Pra eu No meu caso, né Que eu quero ser pai Pra eu chegar a nível De expulsar um filho de casa Porra, tem que ter feito muita merda Nossa, mas tem que ter roubado muito Tem que ter cometido crime Mas ia ser expulsor de casa A causa de uma conta de luz E isso de acordo com ela, né Porque a gente vai ver a versão da mãe também Até porque nenhuma das duas Me pagou nada Então eu sou imparcial E mesmo se eu tivesse pagado Eu ia dar migué E ainda assim Ia ser imparcial Porque tem muitas coisas nessa vida Que o dinheiro compra Mas nenhuma delas É o meu caráter Olha o lacre Imagina você expulsar sua filha de casa E no dia seguinte Você faz uma viagem Eu quero ver qual é a versão da mãe Porque assim Tá um pouco difícil de defender E já tem uma borboleta Desse tamanho no peito, amiga A varigeira passando na tela Não sei se tem pra perceber E eu sair com uma mala Que vergonha Eu vou falar Ai, ela que foi o motivo da briga Eu não acho que seja fique Ela tava chorando demais O nariz todo escorrendo Acho muito difícil ser fique Tomara que seja Porque é muito cruel Ver alguém sendo expulso de casa Tentar alugar uma casa Porque não é fácil também Porque a gente eu tô alugar uma casa Sendo que eu não tenho Um fogão de aladeira Como eu tenho? Eu tô pagando essa cama aqui E eu tenho um camarim Preciso terminar de pagar Pra me levar Mas eu vou levar tudo Tudo que eu tenho E é isso E você não tem nem maioridade também, né? Tem isso Que que adianta ter o camarim Se não é de 18 Se você precisar ir num médico Ou você precisa de um responsável Oi, pessoal Boa noite Eu não sei se vocês entenderam Mas eu vou explicar A mãe se pronunciou Eu gosto de fofoca assim Inclusive No mesmíssimo lugar Que a filha A filha tava lá Nesse canto mesmo Literalmente No mesmo cenário E agora ela vai falar A versão dela, né? A mãe É... Sou mãe da Giovanna No qual ela postou Inclusive com o mesmo barulho Que é assim, ó O mesmo Do ar-condicionado Vídeo no Tik Tok, né? Nesse mesmo quarto Nessa mesma Parede que tá aqui, ó This is cinema Eu tô fazendo aqui no quarto dela Que era o quarto onde ela Ficava, né? Com a minha outra filha E a Giovanna veio aqui Expor que eu espanquei ela Né? Que eu espanquei Que eu... Não, não só que você espancou Mas que você espancou Expulsou ela de casa Pediu pra eu pegar Uma conta de energia E tal Pulsei ela de casa Tá bom Então vamos lá Vou contar a minha versão Dos fatos aqui, né? Tá ótimo Hoje a Giovanna Diz ser menor de idade E que não sabe Pra onde vai Pediu um abrigo Na casa de uma amiga A mãe deixou Então tá A Giovanna com 17 anos de idade Tem tatuagem Já começa por aí Porque A mãe aqui Deixou Você também tem tatuagem Minha senhora? Ai não Minha filha Não pode não E você com a rosa Tatuada Bem aqui nos peitos Giovanna com 17 anos Acorda 9 da manhã Todos os dias E quando acorda A café está na mesa Né? Preparado pela mãe aqui Giovanna Gosta de faltar aula E pede todos os dias Mãe Posso faltar aula? Giovanna Vai pra escola Tô fudendo estudar Giovanna Vai pra escola Gente Eu não sou o monstro Que ela falou que eu sou Ela falou que eu sou um monstro E eu tenho outros filhos Eu tenho filhos maiores de idade Né? Que eles ouviram Eles viram o vídeo Todo mundo viu o vídeo Giovanna já bateu Mais de um milhão Nesse vídeo Então eu tô aqui pra falar Ela ama humilhar as pessoas Ela ama agredir as pessoas com palavras Principalmente a minha filha No qual ela disse que expulsou ela A minha filha não expulsou ela Eu passei mal E até agora a história bate Que é Você pediu pra ela pegar o negócio E ela não quis Justifica ela gritar Falar alto E etc Humilhar as pessoas Não Mas até agora Eu desmaiei E minha filha disse Sai daqui Mas não era pra ela ir embora de casa Era pra ela vir pro quarto dela E sair de onde nós estávamos Nós estávamos na cozinha Todos na cozinha Como ela disse que ela estava roxa aqui Mas não aparecia Porque ela era preta Realmente A Giovanna Ela tem pele escura Ela é morena escura E aí você já está errada Aí você já está errada Porque se você jogar aqui Pode bater no filho Ah Olha aqui Lei da palmada Proíbe os pais De castigarem fisicamente os filhos É crime Aqui você já perdeu a razão Aqui Já perdeu a razão Porque até onde a gente sabe No sentido de lei Gritar não é crime Mas bater é Tá bom Justifica gritar Não Mas você é adulta Você precisa entender O que você faz E o que você deixa de fazer Com a sua filha Porque ela Por mais que esteja Quase virando 17 anos Ela ainda está Na sua responsabilidade E nada Te dá direito De bater na sua filha De cometer um crime Eu amando Me empurrando Para de gritar Para de gritar Gritando comigo Para de gritar E me empurrava todo o tempo Nisso Meu marido entrou E afastou Nisso Eu desmaio Eu fiquei tão nervosa Que eu desmaei Então gente Foi só isso E antes disso Deu desmaiar Eu realmente falei Pegue suas coisas E vá procurar seu rumo Por quê? Porque a Giovana Ela quer ser Maior de idade Ela se autotitula Maior de idade Com as atitudes dela Ela disse isso Eu aqui vejo Uma mulher de 30 40 e poucos anos Que não age Como adulta Parece que ela está brigando Com irmã Não parece que ela está falando Da própria filha Ai mas ela quer ser menor de idade Com as atitudes dela Oi? O que que tem a ver? Sério me explica O que é que tem a ver? Independente se sua filha Está querendo ser ou não Maior de idade Não dá o direito De você bater na sua filha Não dá o direito De você expulsar a sua filha De menor de casa Ah tá beleza Fez 18 Tranquilo Aí nossa Já não é mais sua Mas não é sua Legalmente né Falando né Você não é mais responsável dela No caso Aí tudo bem Mas agora a menina com 17 anos Você expulsar ela de casa Independente do que fez Sabe? Ai mas ela está gritando muito Por que será que ela está gritando? Nossa você está muito mal criada Mas quem será que criou ela? Foi você Os filhos São frutos Das atitudes dos pais Os filhos Reproduzem Ações Dos pais Eu digo isso gente Porque eu tive uma infância Onde a minha mãe gritava muito comigo Muito 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 Infelizmente, eu fui vendo que eu tava me tornando uma pessoa que também gritava de volta com a minha mãe. Mas por que que isso tava acontecendo? Ela gritava, eu queria gritar mais alto. Porque essa foi a minha criação. Eu via meus pais discutindo o dia todo, um gritando com o outro. Eu via minha mãe gritando comigo o dia inteiro. E eu comecei a reproduzir. Se você não quer que sua filha grite, não ensine que esse tipo de educação vai causar algum efeito. Por quê? Seu filho começa a gritar, e aí você faz o que que ele quer. O que que ele vai entender no subconsciente dele? Que se ele gritar, ele vai conseguir qualquer coisa. Quando você ensina o seu filho a te respeitar como pessoa, não... Ah, eu vou bater nele, ele vai me respeitar. Não, ele não vai te respeitar, ele vai ter medo de você. Diferente. Eu falo porque, ó, eu vivi na pele. Quando você tem esse tipo de educação, o seu filho não vai querer. Ele não vai ter vontade nenhuma de ser agressivo com você. Porque ele sabe que esse tipo de agressividade não dá certo. Tá me entendendo, minha senhora? Então, a partir do momento que você dá essa liberdade, começa a gritar com o seu filho, com outras pessoas... O seu filho vai entender que aquele tipo de educação é o certo. Ele vai começar a reproduzir as suas coisas. Então, óbvio que tem interferências externas e tudo mais, as pessoas da escola, amigos, etc, etc, etc... Mas na maioria dos casos, os filhos são reflexo dos pais, tá? E num videozinho aqui, ó, eu vi três minutinhos do seu vídeo. Você já me confessou que você bate na sua filha, você grita com a sua filha... Ah, mas ela grita de volta, você é o adulto da casa, você é o dono da casa. Você tem obrigação de fazer algo por essa situação. A obrigação é sua. A obrigação não é da criança, do adolescente. Não é. É sua. A obrigação é sua. Mas foi, assim... Sabe quando você tá muito estressada, com muita raiva? Coisa de momento e eu soltei aquela palavra. Vai, pega todas as coisas e vai. Aí o nome disso é terapia, né? Porque eu também já fui expulso de casa numa dessas. Minha mãe já me expulsou de casa três vezes. É uma coisa que eu nunca falei. Mas a minha mãe já falou isso várias vezes pra mim. Tipo, ai, pega as tuas coisas e vai embora. Vai embora. Sai daqui. Aí o que eu fazia? Eu pegava, arrumava minhas coisas. Bem superficialmente. Isso criança, adolescente. Eu saía. Só que eu tinha certeza que meu pai voltava atrás de mim, sabe? Tipo... Meu pai nunca deixou minha mãe fazer essas loucuras comigo. Minha mãe, ela descontava muito em mim, assim. Porque minha mãe, ela vive com depressão. Ela descontava toda a raiva dela em mim. Toda a raiva dela em mim. E isso me fez muito mal como pessoa. Hoje em dia eu gosto muito da minha mãe. Minha mãe evoluiu muito como pessoa, assim como ser humano. Mas a minha criação foi muito complicada. Assim, eu comi o pão que o diabo abasou com a minha mãe. Minha mãe não acreditava em mim. Quando eu falava que eu sofria homofobia na escola na época, eu nem sabia o que era homofobia. Mas eu sabia que eu sofria bullying dos meus colegas. Minha mãe não ligava. Falava que a culpa era minha. Apanhava dela. Mas depois de um tempo, minha mãe acabou melhorando, assim. Quando eu me assumi, eu tive só um episódio. Que foi quando eu peguei as maquiagens dela. Ela saiu correndo atrás de mim pra tentar me bater. Aí isso eu já tinha aprendido, né? A correr. Mas... Foi o único episódio, assim. Depois de um tempo, minha mãe melhorou como pessoa. Só que... Esse processo, ele não vem do nada, né? Esse processo acontece quando você entende o que causa esse surto de raiva em você. O que que tá te deixando com tanto ódio, assim? Isso a gente trabalha na terapia. Minha mãe, particularmente, começou a melhorar quando ela foi pro psiquiatra. Começou a tratar da depressão. E viu que ela me batia tanto. Porque ela não tinha onde descontar a raiva dela. E aí, ela descontava sabe em quem? Eu interrompo. E ela simplesmente era o que ela tava esperando. Porque a Giovana, ela sempre quis sair de casa, gente. Porque eu não sei. Eu não bato nela. Por que que será que ela sempre quis sair de casa com você brigando com ela? Com todo mundo almoçando e ela tendo que pegar conta de luz. Assim, eu não acho que essa filha seja uma santa, não. Só que é uma falsa equivalência. Você querer cobrar maturidade de uma pessoa de 17 anos. Mais do que você cobra de uma mãe de 30, 40 anos. Sabe? Você é adulta, minha senhora. Bota moral na sua filha. Se vocês ouvirem minhas outras filhas falando que por eu ser assim, tão liberal, é que ela é assim. Gente, a Giovana, ela nunca teve pai. Ela teve pai no registro, né? Mas quem criou a Giovana a vida toda fui eu. Né? Eu. Eu que sei quando ela tá doente. Quando ela quer alguma coisa, é pra mim que ela vem. Agora chora, né? Na hora de expulsar a filha de casa. Bacana. Legal. Nossa, se os pais tivessem noção de quanto essas palavras, assim... Pode parecer idiota. Diz de, ai, sai da minha casa. Vai embora. Isso desencadena a gente um sentimento tão ruim de, tipo, falta de pertencimento, sabe? Eu, quando eu morava em Anápolis, eu não conseguia ficar na sala de casa. Porque o meu ambiente familiar era cheio de brigas, sabe? Minha mãe brigando o tempo inteiro com o meu pai. Minha avó brigando com a minha mãe. Era um ambiente muito... Era pesado, sabe? E nisso eu fui desenvolvendo, tipo, mecanismos de me defender. Eu não interagia. Eu nem comia com meus pais, pra vocês terem noção. Eu pegava o almoço, ia pro meu quarto e me trancava lá. Eu ficava trabalhando com o YouTube. Foi editando vídeo, fazendo coisa, sabe? Fazendo penteado, fazendo maquiagem e tal. Que eu odiava. E eu vejo hoje em dia que isso muito é consequência das falas da minha mãe, sabe? Antes dela começar a se tratar. De... Eu não me sentia em casa. Eu não sentia que eu pertencia àquele ambiente. Isso faz muito mal pra uma criança. Nenhuma criança merece ouvir que ela tem que ir embora de casa. Isso faz muito mal. Muito mal. Ninguém merece. E a gente tá falando, óbvio, de um exemplo isolado. De uma mãe que expulsou a filha por conta de um negócio. Mas isso é a realidade de muitas pessoas LGBT, sabe? São expulsas de casa só por ser quem é. Porque os pais acham que elas tão fazendo isso. De ser quem ela nasceu sendo. Pra pirraçar. Porque ela quer implicar, sabe? E assim, eu entendo que você tenha esse amor pela sua filha, Regiana. É o nome dela aqui do TikTok. Eu entendo que você ame a sua filha. Mas isso não é palavra de quem ama. Isso não é uma palavra que se diga pra um filho. Tenho certeza que se fosse a sua mãe falando isso pra você. Em qualquer idade. Você não ia se sentir bem. Ninguém merece ser desprezado pelos próprios pais. Ninguém. Ninguém. Se você soubesse como é ruim a sensação da gente não se sentir em casa. Dentro do próprio lar. É horrível. É horrível, 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 horrível. Porque o pai só faz depositar a pensão todo mês. Mas ele nunca mandou uma mensagem no aniversário dela. Ele nunca cantou um parabéns pra ela. Sendo que eu nunca deixo passar em branco o aniversário. Tudo eu comemoro com ela. Eu não sou mãe da Giovana. Eu sou amiga dela. Eu vi. Percebi que você é muita amiga dela quando você expulsou ela de casa. Quando você falou pra ela pegar as coisas e ir embora. E minhas outras filhas ficam chateadas por isso. Porque elas dizem que eu dou muita liberdade a Giovana. E realmente eu acho que esse foi meu erro. Dar muita liberdade pra ela. Então, gente. Eu me exaltei, me exaltei. Eu acredito que várias mães já passaram por isso. Eu posso ter errado. Ter dito vai, procura teu rumo. Mas o meu esposo veio. Eu mandei. Eu pedi pra ele. Vai lá. Diz pra ela que não precisa ela ir. Eu falei com a força da hora da raiva. Mas não é pra ela ir. E ela simplesmente fez o vídeo. Arrumou as coisas. Gente, eu não vi quando ela saiu. Eu tava no meu quarto. Meu marido foi na frente de casa e disse. Vem cá, vem cá. Olha aqui. Que ela já ia lá no canto. Eu não sabia. Porque eu já tinha pedido pra ele vir falar com ela. Pra ela esperar. Que eu ia esperar me acalmar. E eu resolvi fazer uma viagem no outro dia. Que era pra mim me... Sabe? Não é a primeira vez, gente. Mas é... Porque assim, chegou muitas conversas pra mim, sabe? E eu não sou um monstro. Como ela desenhou. Eu não sou. Então eu tô aqui pra dar a minha versão. Porque é muito fácil você chegar aqui, né? E falar. Contar a sua versão. Agora ela devia ter falado do meu lado. Né? Eu chamei Giovana. Vem ajudar aqui as meninas a desarrumar a mesa. Que tínhamos almoçado. A gente vai! Sabe? Como se eu fosse paliceira dela. Eu fiquei brava. Pô, você vai limpar sozinha essa porra. Posso ter me exaltado. Falar de um palavrão. Entendeu? Mas na hora da raiva. Eu juro a vocês. Que eu dei duas palmaras. Duas palmaras no braço dela. Duas palmaras no braço dela. Gente, pra me espancar eu teria que pegar um cinto. Um pau. Uma ripa. Uma sandália. Nem isso. Foi com a mão. Eu dei duas palmaras no braço da Giovana. E foi isso que aconteceu. Eu tenho testemunhas. Tenho meu marido. Tenho minhas outras filhas que estão dentro de casa. Foi isso que aconteceu. Eu não espanquei a Giovana. Que isso fique bem claro. Tá bom? Que isso fique bem claro. Bom, gente. Eu tô aqui, né? Pra fazer a parte dois do vídeo. Onde eu... Reconheço, né? Que eu errei. Me exaltando. Com a Giovana. Com a minha filha. E antes de eu postar o primeiro vídeo. Daqui a pouco eu vou estar deixando os prints aqui. Da conversa. Que foi bem antes. Eu ainda nem tinha visto o vídeo que ela tinha postado. Pedindo pra ela voltar pra casa. E eu falei. Giovana, vem pra casa. E ela falou. Por quê? Eu falei. Porque eu quero que você volte. Volte pra casa. Não estou na escola. Eu falei. Então, quando você sair da escola. Você volta pra casa. Eu não vou voltar. Não está na hora. Eu quero dar um tempo. Então, assim. É um direito dela, gente. Como ela falou. Ela é menor, né? Se eu quisesse. Eu iria buscá-la agora. Mas eu vou dar o tempo dela. Assim, eu acho que a gente amadurece desse jeito, né? Venha pra casa. Eu já disse que tem dinheiro depois pra pagar o resto das coisas. Tenha paciência. E eu não quero ainda, não. Tudo bem. Esquece. Venha buscar o resto das coisas. Não quero nada seu aqui. Você já não saiu pra ir embora? Então, venha buscar. Eu vou falar pra mamãe que você saiu de casa. Eu vou ficar com a cama. E vou pagar a cama pra dona do Anny. Ouviu? Venha buscar seu closet, sua roupa, sua penteadeira. Não quero mais nada. Se você não vier, eu vou jogar tudo na rua. Legal! Bacana. Não era você que tinha dito logo em seguida pra ela vir? Peraí. Temos data aqui? Aí é uma pena que não tenha data. Isso foi às 19h06. Isso daqui já foi às 15h13. Legal! Buscar o resto das coisas. Não quero nada seu aqui. Você já não saiu pra ir embora? Então, venha buscar. Eu vou falar pra mamãe que você saiu de casa. Eu vou ficar com a cama. E vou pagar a cama pra dona do Anny. Ouviu? Venha buscar seu closet, sua roupa, sua penteadeira. Não quero mais nada. Se você não vier, eu vou jogar tudo na rua. Agora vai ser assim. Assim que você quer, assim que vai sim. Não saiu? Seu tio disse que não era pra você ir, né? Você resolveu sair. Então, pronto. Agora venha buscar suas coisas. Quem não quer você agora aqui sou eu. Chega. Tô cansada. As tuas ignorâncias vêm de muito tempo comigo e eu aguentando. 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 Então, pronto. Acabou, Giovanna. Agora é você por você. Vou falar pro seu pai que você saiu daqui. Eu só vou dizer pra ele ficar pagando a sua pensão até você quitar a sua conta aqui comigo. Que você me deve quase 1.500 reais. Depois disso, eu vou falar pra ele cancelar a sua pensão. Sabe que na hora da raiva, né? E a gente fala as coisas. Mas seu tio foi lá com você e falou pra você não ir pra canto nenhum que a gente ia viajar. Eu e ele. Me xingou a minha cabeça. Você resolveu ir sem problema. Não, pode ir. Pode ficar. Só tem um porém. Você foi. Quero que você venha buscar sua penteadeira. Quero que você venha buscar suas roupas todinhas. Porque quem tinha que espirar a minha cabeça era eu. E eu ia viajar e você ia ficar dentro de casa. Mas você saiu igual ladrão. Ladrão é que sai assim. Sem avisar, sem falar nada. Porque nem do ano sabia, nem quem sabia. Seu tio que foi lá de Ligal Gap e viu você ir pra matacola e me chamou pra ver. Porque senão nem eu sabia. Então você quis ir com a sua amiguinha. Vai, colega. Fique pra lá. Porque é assim que aprende. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar sem dar nada pra botar a comida dentro de casa, na casa dos outros, sem ajudar em nada. Bora ver quem vai te aguentar. Bora ver. E amanhã eu tô viajando e eu quero que você venha buscar suas coisas hoje. Porque a minha terra é responsável pela casa que vai ser dona Lini. Eu já falei com a sua avó. Eu disse pra ela que a partir de agora que vai pagar a cama sou eu. Vou pagar pra dona Duane a cama. Vai ser dela agora. Ah, pelo que eu entendi agora, tem mais esse fato de que, de acordo... com a filha... De acordo com a mãe, perdão. A filha levantou a mão pra ela. Só que a filha já desmente aqui embaixo. Eu não levantei a mão, não. A senhora que me bateu. Eu sempre fiz a vida todas as coisas por você. Foi isso que eu recebi. Então pronto. Vem buscar sua roupa. E desejo toda a felicidade do mundo. Boa sorte. Que o mundo lhe traga discernimento. Que o mundo lhe traga sabedoria e aprendizado. Porque a gente só aprende na rua o que é pra aprender. Então que ele te traga as coisas boas. Que você arrume colegas que lhe amparem. Que lhe ajudem a erguer sua cabeça. Que lhe ajudem a vencer na vida. Que eu te desejo boa sorte. E não procure a Nini. Porque você humilhou ela aqui. Não procure ela não. Bati, bate pouco. Bate pouco. Só eu sei como eu tô aqui me sentindo mal. Sabe? Eu tô me sentindo muito mal. Mas tudo bem. Se morrer, não vai fazer falta pra ninguém. Eu garanto que talvez pra Nini. Talvez pra Duane. Talvez. Se morrer, não vai fazer falta pra ninguém? Não é possível, gente. Não era ela que tava toda boazinha no último vídeo? Ai, eu vou dar o tempo da minha filha. Ai, eu vou dar o tempo dela. Agora, se morrer, não vai fazer falta pra ninguém? Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Se a sua filha tá desse jeito, a culpa é sua. Você não soube dar educação pra sua filha. Você. Gente, eu tô chocado. De verdade mesmo. Porque eu tava começando a acreditar na mãe. Eu tava começando a... Tipo assim, nossa, realmente, as duas tão erradas e tal. Mas a filha também tá tão errada quanto a mãe. Mas depois disso aqui, se morrer, não vai fazer falta pra ninguém. Ó, larguei a mão. Ninguém vai sentir falta, não. Ninguém vai sentir falta. Então, minha filha, eu te desejo boa sorte, tá? Que Deus te abençoe. Dá peça pra Deus te abençoar e te proteger. É só isso. Oi, gente. Eu quero esclarecer algumas coisas ao respeito do vídeo que eu postei, né? E que eu não sabia que ia viralizar tanto, assim. Eu quero agradecer as mensagens positivas, que tudo vai dar certo, né? Ainda não consegui dormir direito. Madrigada toda acordada lendo alguns comentários, né? Mas eu falei... Eu consegui falar com a minha mãe. Ambas se assentaram, né? A gente pediu desculpas. E... A gente... Mãe, me perdoa por tudo mesmo. Eu te amo. Eu não te odeio. Eu queria que a senhora me apoiasse e ter meu cantinho e minhas coisas. Não quero mais depender da senhora. Você nem imagina o quanto. Ele deseja o melhor deste mundo. Que o senhor lhe abençoe sempre que esteja muito feliz. A gente tá... Tavam umas erradas. A gente tá bem. É... Eu tô na casa de uma amiga. Por algum tempo, né? Até me estabelecer financeiramente. Pois eu não tenho... Eu não tenho como monetizar meu TikTok. Porque eu sou de menor de idade. Eu já pensei com a minha mãe também. Que eu não vou voltar pra casa. Foi sapatona. Poxa, isso me deixa muito triste. Dei muita sorte de ter uma mãe maravilhosa. A minha mãe, ela teve um processo de evolução, assim. Tipo... A minha mãe já me fez muito mal. Só que depois ela entendeu. E... Eu baseio com base no meu relacionamento com a minha mãe. Nenhum relacionamento mãe-filho, ele é preto no branco. Nenhum relacionamento, no geral, é preto no branco, né? Eu não sei o que eu queria concluir com esse pensamento. Mas, definitivamente, ele conclui alguma coisa. Ela me apoiou e tudo mais. Ela falou coisas bonitas pra mim. Coisas legais que eu gostei muito de ler. Eu falei as mesmas coisas pra ela também. Nossa, atrás estão gravando o filme Rio 2 ou 3 já, né? A terceira edição. Fiz coisa boa pra ela. De verdade mesmo. É que ela cresça aqui. E... Eu quero que vocês me acompanhem. Minha trajetória, né? Porque eu não vou voltar pra casa da mamãe. Eu quero me estabelecer financeiramente, né? Pra mim, conseguir alugar uma casa. Eu sei que não é fácil. Não é mesmo, né? Eu consegui um trabalho agora de uma hora pra outra. Mas eu vou tentar conseguir. E muitas... Eu tenho... Tô chegando muitas mensagens, né? De pessoas mandando fazer vaquinha. Pra que possa me ajudar. Bom, eu tô com muita vergonha de fazer vaquinha. Mas, como estão pedindo pra me fazer... Eu também vou fazer pelo fato... Pra mim, conseguir alugar pelo menos uma casa, né? Enquanto a vaquinha vai ocorrendo, eu vou procurando um trabalho pra mim. Porque eu já trabalhava. Só que eu saí algumas semanas atrás. E eu passei meu trabalho pra minha irmã. Eu não ganhava muito, mas já era uma ajuda bastante, né? Se eu tivesse com ele, eu ia conseguir me erguer. Mas, como eu tô sem um trabalho... Eu vou conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Então, dessas coisas maravilhosas pra minha mãe, eu peço desculpa novamente aqui. Por ter exposto tudo, né? Umas erraram por ter exposto. Mas eu comecei, eu não sabia que ia viralizar tanto, como viralizou. E eu quero pedir desculpa aqui. Agora tá tudo certo. Não vou voltar pra casa dela. Já conversamos, ela me apoiou. Minha avó falou que ia orar muito por mim, né? Que eu ia conseguir. E é isso. Bom dia, gente. Eu tô aqui mais uma vez, né? Fazendo mais esse vídeo pra vocês. Ignorem meu olho inchado, tá? O choro ainda não passou, ainda não acabou. Ainda tá doendo muito, né? Gente, a Giovana, ela não voltou pra casa. Ela continua na casa de uma amiga. Mas, pelo que eu soube, a minha mãe conversa com ela todos os dias, porque ela quase não conversa comigo, né? E é um direito da Giovana. Eu não tô aqui pra julgar ela. Mas como as pessoas estão me atacando muito, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. E aí, a Giovana tá bem. Tá na casa da amiga dela. E eu tô aqui, né? Porém, gente, eu queria que vocês entendessem que... Eu sou mãe, então eu sofro todos os dias, entendeu? Por não estar perto dela. Por não conversar com ela. E é muito difícil você ser atacada por uma coisa que você não é. Eu errei, eu errei. Eu reconheço que eu errei. Eu já reconheci isso. Mas você ficar ouvindo mensagens de pessoas que não te conhecem, te julgando, te falando que tu é isso, que tu é aquilo, é muito difícil. E eu sei que vai passar. Tudo passa e eu sei que vai passar. Porém, agora ainda tá machucando, né? É uma situação que, pelo menos vendo daqui de fora, né? Óbvio, eu não tô na convivência. É uma situação que não é preto no branco. Não existe alguém certo nessa história. Não existe alguém errado nessa história. Óbvio que o peso, com certeza, não só vai como deve cair em cima da mãe. Que ela é de menora. E a mãe é responsável pela criação do filho. A mãe é responsável pelas atitudes do filho. Só que isso não dá direito da mãe bater. Isso não dá direito da mãe expulsar a criança de casa, o adolescente de casa. Da mesma forma que não dá o direito do adolescente gritar com a mãe. Mas a gente faz esse questionamento. Onde ela aprendeu que gritando ela conseguia as coisas? Será que não foi dentro de casa? Eu tenho a impressão de que foi. Posso estar errado. Se estiver errado, me desculpe. Mas a maioria das coisas que a gente faz, que a gente reproduz. É porque a gente vê nossos pais fazerem. A maioria. Outra coisa. A menina falou que já tava querendo sair de casa há muito tempo. Por que será? Será que ela não se sentia bem em casa? Ela não se sentia à vontade dentro da própria casa? Por que ela tinha tanto esse sentimento de querer ser de maior que nem você disse, né? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa. Principalmente pra um filho. Porque os filhos, até uma certa idade, eles têm uma imagem muito endeusada dos pais. Que os pais são perfeitos. E que os pais nunca erram. E que os pais estão lá sempre pra ajudar. E que tudo que eles fazem é certo. Quando na verdade não. Eu vejo que vocês duas. Acho que todo mundo, no geral, precisam de terapia. Vai ver o que tá acontecendo. O que te deixou com essa raiva incontrolável que você expulsou sua própria filha de casa. E falou pra sua filha ir embora. O que aconteceu com a sua filha, na criação dela, que fez a sua filha não se sentir à vontade dentro da própria casa. Tem que ver isso.